Olá! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Seja bem-vindo no nosso canal Sabores da Europa Culinária! Gente, vamos lá fazer um brioche? Vocês vão precisar do limão, aí vocês pegam o fermento para pão, para uma mexida. Em seguida, vocês colocam dois ovos. Depois de vocês colocam a manteiga, que está um pouco derretida já. Temperatura ambiente, gente. O iogurte. Vocês podem trabalhar com a mão ou vocês podem usar a batedeira para pão, que é o robô. Eu vou usar o robô. Vocês colocam o açúcar. A farinha de trigo, vocês colocam pouco a pouco, gente. A gente vai misturando, tá vendo? Música 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 Gente, está pronta a nossa massa. Quando você pegar a espátula e colocar e apertar, fica um pouquinho mole a massa, tá vendo? É normal, viu? Então, a gente vai tampar ele e vamos deixar ele aqui a uma hora e meia. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.